Fala pessoal, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo aqui Hoje eu vou estar pensando como vocês podem estar melhorando o desempenho do seu Samsung Galaxy A13 nas escalas, certo? Então vamos lá, vamos para o vídeo Primeiramente a gente vai estar acessando aqui as nossas configurações, certo? Você vai acessar as configurações do seu dispositivo Após acessar as configurações, vocês podem estar descendo aqui e procurando pela opção de sobre o telefone, certo? Você vai clicar aqui, por quê? Porque a gente vai precisar estar liberando a área de opção do desenvolvedor Aqui no meu dispositivo já está aparecendo Caso o seu não tenha, você pode estar fazendo o processo de ativação Como funciona o processo de ativação para estar ativando o modo desenvolvedor? É da seguinte maneira Você vai clicar aqui em sobre o telefone, vou dar uma página na tela Após isso você vai vir aqui em informações do software, certo? Você vai vir aqui em informações do software, vai estar clicando aí Após clicar em informações do software, você vai procurar por número de compilação E vai estar clicando várias e várias vezes No caso, está falando aqui que não é necessário porque eu já sou um desenvolvedor Mas no seu caso, você vai clicar até aparecer que você é um desenvolvedor Quando aparecer, logo abaixo de sobre o telefone, vai aparecer as opções do desenvolvedor Que é o que a gente está utilizando para fazer o processo aí das escalas, certo? Tem um vídeo aqui no canal que eu explico passo a passo direitinho Como você pode estar fazendo esse processo Então se vocês quiserem ver, vocês podem estar indo no vídeo aí e vendo lá Depois você pode voltar para esse e continuar com o processo Então vamos nessa Vamos clicar aqui em opção do desenvolvedor O que a gente vai estar procurando aqui? Vamos estar descendo e procurando pelas opções de escalas Você pode estar descendo aqui Ela fica próxima a DPI aqui Informação de escala Tem escala de animação de janela, escala de transição e escala de duração do animator O que você vai estar fazendo? Você vai estar... Você está vendo que todas essas escalas estão em 1x, certo? O que você vai estar fazendo? Você vai estar clicando e vai estar colocando todas em 0,5 Todas mesmas Você vai colocar aqui todas em 0,5 O que eu acabei de fazer? Eu acabei de diminuir a animação que tem na área de janela, da transição e do animator Então o seu celular vai parecer mais rápido Ele vai fechar mais rápido Vai mudar de... Vai acessar mais rápido outros apps E vai mexer em apps em segundo plano mais rápido Vocês vão ver aqui Vou clicar aqui para sair e vocês vão ver a velocidade Certo? Vocês viram aí que saiu bem rápido Vou clicar aqui de novo Para trocar de aplicativo Olha aqui a velocidade Não só isso também Aqui a área de abrir aplicativo também acelerou Mas é bem... Certo? Então essa... Eu diminuí a animação da escala, certo? Eu diminuí a animação da escala Eu fui diminuindo ela, certo? A da janela, da transição e do animator E fez com que o celular fechasse mais rápido Abrisse a segunda janela mais rápido Abrisse os aplicativos mais rápido Então você pode estar fazendo esse processo Para estar melhorando o desempenho do seu dispositivo, certo? Então é só você estar diminuindo o tempo de animação de cada área Que vai aparentemente parecer que está mais rápido E está mais rápido, certo? Então você pode fazer esse processo aí no seu dispositivo Eu vou deixando o vídeo por aqui Não esquece de deixar aquele like Eu espero ter ajudado Até uma próxima Valeu e fui!